DJ Lelê, para tudo, quando toca o bandido Alô, bandido, puxa pra cá Sempre anda a Nova Holanda, para a Bandido Cada hora de tocar aquele hilo que nós gostamos, DJ Lelê DJ Lelê, para tudo, quando toca o bandido Sempre anda a Nova Holanda, para a Bandido DJ Lelê, amassando DJ Lelê, para tudo, quando toca o bandido Sofriando a Nova Holanda, para a Bandido Toca a Nova Holanda, para a Bandido Quebrar tudo, é a nossa hora Alô, bandido, puxa pra cá É a hora de tocar aquele hilo que nós gostamos, DJ Lelê Alô, bandido, puxa pra cá Tô com a Nova Holanda, vou falar para vocês Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez Tô com a Nova Holanda, vou falar para vocês Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez DJ Lelê, amassando Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez Que bonito, zoa tudo, se toca ela outra vez DJ Lelê, para tudo, quando toca o bandido Sofriando a Nova Holanda, para a Bandido DJ Lelê, amassando DJ Lelê, para tudo, quando toca o bandido Sofriando a Nova Holanda, para a Ri Bonito Toca a Nova Holanda, para a Ri Bonito Quebrar tudo, é a nossa hora Alô, Ri Bonito, puxa pra cá É a hora de tocar aquele hilo que nós gostamos, DJ Lelê Toca a Nova Holanda, para a Ri Bonito Quebrar tudo Toca a Nova Holanda